Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês, espero que vocês estejam bem galera Beleza? Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, certo? Conforme eu tinha conversado com vocês há um tempo atrás, olha, está acontecendo, né? Eu fiz um vídeo para vocês aí, que provavelmente nesses meses de outubro vai abrir muitos canais aí da... para quem usa aí o sistema pré-pago da Claro TV que a gente também está fazendo conteúdo aqui para quem é assinante da Claro TV pré-pago, certo galera? Que é um meio mais fácil de adquirir um produto sem dor de cabeça, entendeu? Fora também que você tenha acesso ao Claro TV+, e diversos outros conteúdos que a gente mostra aqui no nosso canal que a gente traz um conteúdo aqui, vai não ficar sempre trazendo só notícia de conteúdo pirata e tal a gente é bom trazer coisas também informativas para quem tem interesse como muita gente também teve interesse aqui no canal e adquiriu agora que eu tenho que fazer mesmo para vocês, galera vocês aí que adquiriram também os produtos só para ter canais abertos mesmo fique ciente que se você estiver com a recarga ativa em outubro agora vai abrir canais, galera já está aqui na minhaoperadora.com deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês aí Claro abre, cadê? olha aí, 10 canais durante o mês de outubro a gente vai ler essa matéria aqui, galera para quem não sabe, funciona da seguinte forma você contratar o pacote pré-pago e só de canais abertos no seu produto e ele vai funcionar aí para vocês, galera automaticamente, sem pagar nada, tá? tem aqui a nossa loja de parceiros que vocês estão vendo na tela tem aqui o nosso amigo Ando, se vocês quiserem produtos também só falar com ele aqui pelo WhatsApp e aqui embaixo tem o nosso amigo Lucas precisando também lucrareceptores.com.br CS anual 50 reais também lucrareceptores.com.br galera, recado dado aqui para vocês vamos para o vídeo, queridos vamos ler a matéria aqui, galera para quem tem aquela recarga que você colocou aí no seu claro pré-pago só com os canais abertos que são os canais Globo, SBT, Record e por aí vai lembre-se que agora vai entrar 10 canais fechados aí para vocês por degustação, que a gente chama certo? é uma das coisas, uma das vantagens de ter aparelhos que a gente sabe que está no processo de migração então existe aí o esclaro pré-pago da vida que você coloca ali uma recarga, certo? pré-paga não é obrigatório você colocar todo mês, certo? você não tem aquele compromisso mensal, né? ou fica no SPC ou Serasa, coisa desse tipo e para adquirir o produto também não precisa estar no SPC ou Serasa mas é uma pessoa desse tipo dessa consulta de crédito, né? então galera, vamos ler aqui, ó durante todo o mês de outubro a Claro vai liberar sinal de mais de 10 canais para que seus clientes possam aproveitar diversos conteúdos da programação dos canais a abertura para assinante da TV móvel banda larga, além do app Claro TV+, acho que tem isso aí também para quem usa banda larga, galera na TV e na web, galera quer dizer, tem várias formas de assistir a Claro TV é... mais, né? ó, segundo a operadora alguns canais de notícias já estão disponíveis como... olha aí, galera CNN Brasil eu estou dizendo isso para vocês, galera porque esse caso de vocês não estiverem abrindo vocês entrem em contrato com a central peçam um reforço só de sinal que esses canais entram, tá? para quem não sabe segundo a operadora alguns canais de notícias já estão disponíveis como CNN Brasil Jovem Pan News Band News Record News e Globo News isso são, como eu disse para vocês quem tiver com os canais só abertos esses canais já são fechados e vocês vão assistir ele aí até o dia da eleição então, canais de notícias aí para quem gosta vai estar disponível os canais fechados até o dia 31 de outubro, né? entendeu? aqui está dizendo assim também está disponível para todas as pessoas de 29 a 30 de outubro beleza? esses canais aí de noticiário acho que é por causa para acompanhar as eleições coisas desse tipo, tá, galera? aí aqui, ó desde o dia 5 que o canal o canal History foi o que eu mostrei para vocês aqui, galera é... 83 SD e 583 HD é... e History dois, aliás é dois canais, galera olha, eu pensando que era só um ó 594 HD já estão disponíveis para os clientes que gostam de conteúdo histórico científico eles ficarão com sinal aberto até o dia 10 quer dizer a gente está fazendo dia 7 falta mais 3 dias, né? no dia 8 do 10 usuários poderão acompanhar duas grandes produções no canal como Inexplicável América Latina e por aí vai essas são as coisas que vão passar no History, galera entendeu? e no History 2 a gente não entra nesse detalhe não a gente está focando aqui nos canais que estão abertos já entre o dia 10 e 16 de outubro em comemoração olha o que eu falei para vocês, galera isso anotou e saiu hoje eu falei para vocês há uns dias atrás galera é... sempre dia das crianças data comemorativa sempre sai alguma coisa para vocês na época de Natal saiu um bocado de canais de filme que vai passar coisa de Natal e coisa desse tipo fica de graça para vocês aí, ó vamos lá já entre o dia 10 e 16 de outubro comemoração do dia das crianças que eu tenho falado para vocês aqui, ó confirmado aqui para vocês a Claro vai liberar para canais para garotada, né os Homokids Discovery Kids Cartoon Network além de outros canais cheios de diversão como Tooncast Gloob e Globinho certo? aqui vai entre o dia 10 a 16 de outubro galera quer dizer 6 dias de degustação grátis tá certo? aí aqui entra entre o dia 16 e 25 de outubro é a vez do canal Anexam que é aquele canal aquele canal galera que você vê coisa de polícia né coisa de policial e tal com a programação recheada de conteúdo entre já entre o dia de 26 de outubro a 1 de novembro ficará o sinal aberto do canal Sindley com a série exclusiva do melhor do cinema independente em ênfase eu não sabia que tinha entrado nesse canal não galera especial o gênero de suspense terror e por aí vai né comemoração Halloween tá vendo galera toda vez data comemorativa vocês tem direito a canais abertos mesmo se você botou aí 6 meses de canais de canais abertos aí só a Globo SBT todo mês vocês vão ver aqui no canal passando pra vocês que saiu essa notícia e vai estar liberado pra vocês galera os clientes Claro TV mais com Alexa integrada podem acessar o conteúdo usando o comando de voz dizendo a pena Alexa vá para o canal History né sendo direcionado automaticamente sem precisar digitar ou lembrar o número do canal esse recurso está disponível para as boxes da Claro TV é uma boxezinha galera tipo um Amazon Fire Stick só arredondo entendeu então galera é o que eu tinha falado pra vocês em relação a ter a vantagem de ter um Claro TV mais ou Claro pré-pago né como a gente fala aqui essa é a vantagem de utilizar galera esse esse recurso por quê porque você não vai ficar só fechado pagando 390 reais como um esse century etc só pra ficar naqueles canais ali só aberto como aqui geralmente se eu botar uma antena aqui em cima o HF vai pegar esses canais todinho aí então galera pra vocês verem que realmente vocês vai ter conteúdo fechado sem pagar nada você só faz aquela recarga dos seus canais abertos certo que é 80 reais a 6 meses ah Lerner 80 reais cara 80 reais não é nada nesse mundo mais galera não é nada entendeu tem gente que vai chegar aqui vai dizer assim Lerner mas eu tenho aqui o meu piratão meu piratão quando cai e quando trava é diferente né é muito bom falar quando funciona e quando cai galera eu também tenho não sou idiota não eu também tenho aqui sei que cai fica fora trava as vezes derruba e cai fica fora volta em SD um delay gigantesco entendeu tanto é que se não fosse assim as pessoas que estavam no meu canal de alternativo não tinham migrado para o Claro TV mais quando teve o apagão de HD e tem gente que está pagando até hoje está sempre dizendo Leandro estou aqui com o aparelho funcionando acompanhando tudo e tem gente que decidiu contratar pacote e teve gente que na migração quando a gente disse aqui entre a Century e a Claro TV mais é claro que eu pegaria a Claro TV mais eu tenho uns dois aqui e claro que eu vejo qual é o melhor galera no meu entender o Claro pré-pago ficou melhor por quê? porque você tem esse benefício de ter pagar ali 80 reais por 6 meses não 80 reais por 6 meses 6 meses você não sabe nem daqui para lá o que pode acontecer se você está vivo então daqui a 6 meses galera você paga 80 reais bota ali só a grade dos canais aberto Globo SBT em HD sem precisar se preocupar se entrar mais outro canal vai entrar gratuitamente não precisa fazer busca não precisa mexer em nada só deixar seu aparelho ali vai funcionar normal para você ali porque tem gente que até hoje tem um aparelho alternativo mas quando vai ligar só acessa a Globo só acessa o SBT tem muita gente que às vezes diz ah mas porque está faltando um canal na grade mas não assiste nem aquele que não sabe nem de que é entendeu galera aí às vezes eu faço um vídeo aqui a galera diz assim é só mais o meu aqui em PTV que está assim 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 pô galera vocês acham que eu também não tenho não eu não sei disso não a gente sabe galera entendeu então não menospreze uma coisa que se hoje a Claro desligasse o satélite hoje o sinalzinho do satélite acabou e PTV de vocês então agradeço enquanto tem aí operadoras via satélite operando para vocês poderem assistir PTV Pirata é por isso que às vezes eu fico revoltado aqui em algumas coisas galera porque tem gente aqui que às vezes vem esnobar sabe parece que só ele tem e nenhum de vocês pode ter sabe é tipo assim Leandro eu tenho IPTV e tu não tem cara tu não sabe a minha vida cara eu tenho aqui box que eu nem uso Unitv Amibox está lá do outro lado Torobox e aí TV tudo IPTV também não tenho mas estou fazendo conteúdo aqui também e eu também tenho a Claro TV mais algum problema eu só sei de uma coisa se minha internet cair agora e o sistema cair a Claro TV vai estar funcionando aonde eu levar só preciso apontar para uma antena não preciso mexer com internet não preciso botar duas antenas fiação para tudo que é lado um LNB só faz cinco pontos até mais se você saber fazer um divisor de alta frequência quer dizer e nem por causa disso aqui galera eu fico esnobando é melhor a Claro TV mais do que vocês não galera a gente sabe que quem não tem paciência de passar por estabilidade paga uma coisa mais em conta é por isso que eu indiquei para vocês aqui o Claro TV mais para quem quer sair dessa tromba e querer ter alguma coisa mais tranquila quem não tem dor de cabeça nenhum momento aqui eu estou dizendo galera eu desmotivo vocês de sair do sistema tal vocês fazem o que vocês quiserem mas teve gente aqui dizendo galera Leandro qual a melhor solução se não quer esquentar a cabeça vai para uma assinatura simples entendeu galera então as vezes eu fico vendo pessoas falando brigando aqui na internet ainda será que eu vou ter que moderar o canal de novo que está liberado os comentários vou ter que moderar novamente para parar de um brigar com o outro aqui porque um diz que está bom o outro vai lá e esnoba não é porque eu tenho IPTV e pago 25 reais cara ninguém te perguntou a gente está falando de outro tema aqui então vamos respeitar galera cada um tem o seu espaço eu estou vendo que esse sistema está tipo assim sabe política religião e futebol não se discute se respeita se a galera quer ter o Claro TV mais cara não precisa comentar embaixo que tu tem o IPTV não interessa eu não perguntei nem ele perguntou pode ter certeza eu estou perguntando quem usa o IPTV aqui ninguém perguntou entendeu então vamos ter cada um no seu espaço galera aqui a gente vai trazer conteúdo também de quem é assinante quem é assinante quem quer ser assinante é o direito dele vocês não tem que se meter nem eu tenho que se meter não só trago a informação entendeu galera e nessa época de apagão a gente viu descobriu até eu no momento de apagão tive estabilidade aqui eu preferi ter um Claro TV mais não esquenta a cabeça entendeu bota ali um pacotezinho básico ali de 60 reais por mês que não vai matar ninguém pra mim 60 reais por mês ali que o cara gasta ali dois açaí dá 60 reais o cara vai ali compra dois pachados dá 60 reais o cara passa um mês usando aí um conteúdo bom conteúdo bacana básico 80 reais tem 6 meses de canal aberto vou me preocupar com o que entendeu galera então quem tiver recarga ativa tá com esses canais aí desculpa minha opinião galera minha expressão é porque a gente tá vendo aqui alguns comentários que tá chato sabe que as vezes eu vou ter que dar banos cara porque fica um brigando com o outro porque o cara tá dizendo que gostou do conteúdo e o cara tá dizendo que tem o IPTV pirata pô velho a gente sabe cara o canal aqui é movido a conteúdos aqui diferenciado de pirata de original de todo tipo a gente sabe o que é pirataria galera ninguém aqui é criança não sabe os preços sabe até mais barato esse de 25 reais a gente sabe que tem até por 11 mais barato agora não vou dizer que não interessa entendeu vá pesquisar aí sei que a gente tem nossos meios galera de até assistir sair de graça mesmo assim eu tenho claro teve mais algum problema é uma escolha minha entendeu então é isso galera desculpa pelo tempo mas conversando com vocês aqui um pouquinho falando a respeito desses conteúdos e lembrando vocês tem que deixar o aparelhinho ligado galera ah Leandro mas não entrou esse carona grade entre em contato com a Claro peça um reforço de sinal que ele atualiza todo o sistema da sua grade beleza se o seu sistema não estiver abrindo nada só entrar em contato com a Claro beleza um forte abraço galera até o próximo vídeo tamo junto pelo WhatsApp mesmo resolve tá valeu valeu